Um crime bárbaro chamou a atenção da cidade de Floriano, ao sul do estado do Piauí. De acordo com as informações, este homem que você vai acompanhar agora as imagens, é o principal suspeito do crime. Ele é vilã da Silva Costa, de 42 anos. Segundo informações, por volta das 4 horas da manhã do último sábado, ele assassinou a ex-companheira com aproximadamente 11 facadas, múltiplas perfurações. A vítima é Maria Sayara de Lima. Ela foi morta na frente do filho. No dia 6 de 11 de 2021, por volta das 5 horas da manhã, foi comunicada a ex-delegacia de polícia, bem como a perícia criminal, que havia ocorrido um crime no bairro de Verão. De frente dessas informações, foi deslocada uma equipe da investigação, juntamente com a perícia criminal, para o local do fato. Chegando lá, foi constatado que a vítima teria sido socorrida pela unidade móvel do SAMU, chegando a óbito no trajeto para o Hospital Regional de Belo Horizonte. De imediato, foi feita as requisições do exame cadavérico e demais perícias. Em resposta ao exame cadavérico, o médico legista atestou que a vítima teria sido alvo de múltiplas perfurações, causadas por instrumento pérfuro inciso, instrumento arma branca do tipo fapa, bem como evidenciou a qualificadora do meio cruel. Em diligências realizadas, já foi possível constatar que se trata de um feminicídio consumado, pois entre o autor do fato e a vítima havia um relacionamento amoroso, bem como o fato foi praticado na presença do filho e da genitora da vítima, bem como reza o código penal no seu artigo 121, parágrafo 7, se tratar de uma causa de aumento de pena de um texto até a metade. A gente deixa bem claro que o suspeito possui as iniciais V, D, SC, bem como costuma trajar boné ou chapéu e portar óculos escuros. Por quê? Porque ele tem um estradismo que é um desvio no olho. Qualquer informação, contatar a delegacia de polícia no número 3522-1635 ou 190. Digo de passagem que o suspeito é um foragido da justiça e um procurado pelas forças de segurança. E contamos com a colaboração da população que não olvidaremos esforços em capturar. Como foi dito pela delegada que está à frente do inquérito policial, Ana Lívia, o crime será investigado como feminicídio. E ele está foragido. Qualquer informação que possa levar até o acusado, toda informação que chegar será checada e a sua identidade não será revelada. Com as imagens de olho de vidro, Ivan Lima no rastro da notícia. Com as imagens de olho de vidro.